Sempre perguntei o quanto um tênis pode influenciar a performance de nossa corrida. Quando vamos à loja para experimentar um modelo, sempre optamos por aquele tênis mais confortável e que se adapta melhor ao nosso pé. Mas o mercado de tênis hoje movimenta milhões, pois a corrida é o esporte mais praticado no mundo inteiro. E com isso estamos presenciando uma guerra entre as empresas fabricantes de tênis, aonde cada empresa apresenta uma tecnologia revolucionária prometendo performance e conforto ao mesmo tempo. Mas com todas essas tecnologias, placa de carbono, mudança na estrutura de espuma do solado, o quanto de fato essas tecnologias podem influenciar na nossa corrida como amadores? E o que será que a ciência tem a nos dizer sobre essas tecnologias? Será que muda alguma coisa ou é simples marketing esportivo? Essa é a pergunta que vou tentar responder para vocês, mas antes vou me apresentar. Eu sou o Davi, professor, mestre em engenharia biomédica e educador físico, e sejam bem-vindos ao TREATRON Channel. E se você se interessou pelo vídeo, inscreva-se no canal e aproveite também e deixe aquele like, pois agora vamos falar sobre a influência do tênis em sua corrida. Eu comecei uma pesquisa em diversos artigos para tentar responder essa pergunta. A minha intenção não era falar sobre a tecnologia de cada tênis, mas sim saber o que ela pode mudar na minha e na sua corrida. Foi então que encontrei um estudo muito interessante publicado no ano passado, do Journal of the Sport Science, que tinha o principal objetivo de testar a diferença entre os modelos da Nike, Adidas Rust, Nike Vaporfly e o Nike Zoom. Neste estudo, eles estavam querendo saber qual modelo poderia proporcionar uma melhor economia de corrida. E o que seria essa economia de corrida? Para explicar melhor, irei utilizar um exemplo simples. Vamos imaginar que temos três modelos de carros diferentes e quero testar qual deles consome menos gasolina. Então vou percorrer 200 km a 80 km por hora, ou seja, a mesma distância e a mesma velocidade, porém com carros diferentes. O modelo de carro A gastou no total 9,24 litros de gasolina para concluir esse teste. O modelo B gastou 9,46 litros. E por último, o modelo C gastou 13,40 litros. Então, com esses resultados, eu posso concluir que o modelo A provou ser o mais eficiente, pois concluiu a mesma distância na mesma velocidade que os outros, porém consumiu menos gasolina no caso de energia. Então, a economia de corrida seria fazer uma certa distância, em uma certa velocidade, porém consumindo menos energia possível. Isso em uma maratona pode causar uma diferença absurda, pois gastando menos energia, o nosso risco de quebrar é bem menor. Mas como podemos transportar esse teste para nós, corredores? Para nós, existe um teste que consegue medir o consumo de oxigênio em determinada atividade. E foi esse teste que foi utilizado na pesquisa. O estudo testou 19 corredores que tiveram que percorrer uma certa distância na esteira em uma mesma velocidade, porém 3 vezes, para testar os 3 modelos de tênis. Cada corredor sorteou uma sequência de ordem dos tênis, com isso cada corredor tinha uma sequência diferente do outro. Essa estratégia é bastante utilizada em pesquisa para tirar a interferência do cansaço, que pode ocorrer no segundo ou terceiro a passagem pela esteira, e pode prejudicar o resultado da pesquisa. A pesquisa também avaliou a técnica de corrida. Foram colocados sensores em cada articulação e nos pés, para fazer uma análise biomecânica dos corredores. E a incrível conclusão que eles chegaram é que sim, tem um modelo que possibilita uma economia substancial em relação aos outros. Façam suas apóstoles. O tênis que mais proporcionou uma economia de corrida, e com isso uma melhor performance, foi o Nike Vaporfly. Mas a grande surpresa desse artigo não foi apontar o modelo mais eficiente, mas sim quando eles resolveram pesquisar por que o Vaporfly foi o melhor. E foi que eles obtiveram uma resposta incrível. Eles constataram, pela avaliação biomecânica, que o tênis conseguiu alterar a técnica de corrida dos participantes, aumentando a passada e com isso criando uma série de reação em cadeia na técnica de todos os corredores. E com isso possibilitando uma economia de corrida de quase 3% mais eficiente que os outros modelos. Confesso que pra mim foi uma grande surpresa, pois os simples fatos de calçar um tênis pode mudar toda a sua mecânica de corrida e influenciar muito em sua performance. Então depois desse vídeo, tome muito cuidado em escolher o modelo ideal para você, pois a escolha errada pode fazer você gastar mais energia do que deveria, além de dinheiro, é claro. Vou deixar aqui o artigo na descrição se você quiser dar uma olhada nos detalhes dessa pesquisa incrível. E aproveito para pedir para você se inscrever no canal e também nos seguir no Instagram. E claro, compartilhe esse vídeo, deixe aquele like, pois assim nos ajuda a produzir mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Um grande abraço e até os próximos vídeos.